Pessoal, estou com essa cadelinha aqui, a gente já está sentindo muita dor, já estou na frente da clínica aqui, mais de 11 horas e vou levar ela para a internação, vai ficar internada gente, ela está precisando de ajuda. Eu estou aqui, eu estou aqui aguardando que eles vão vir abrir para mim aqui, ela está muito ruim gente, mas vamos deixar na mão de Deus, está tudo na mão de Deus, até mais pessoal, fiquem com Deus aí, vamos pedir a Deus que ela sobreviva, boa noite.